Olá, seja bem-vindo aos Melhores do Futebol. Um canal de notícias do mundo do futebol. Aqui você fica sabendo de notícias do seu time do coração, bastidores e muito mais. E galera, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Sem mais enrolação vamos para o vídeo. O Corinthians teve um excelente desempenho em sua estreia na Comebol Libertadores, conseguindo uma vitória fora de casa e construindo uma vantagem de 3 gols em relação ao seu adversário, o Liverpool do Uruguai. Apesar das limitações técnicas do Liverpool do Uruguai, é importante destacar a importância desse resultado para o Corinthians. Atualmente, o Timão é líder de seu grupo e poderá garantir sua classificação antecipadamente se vencer seus dois próximos jogos, ambos em casa, contra o Argentinos Juniors e o Independiente Del Valle. No entanto, é importante que os torcedores do Corinthians não fiquem demasiadamente confiantes, pois existe um problema potencialmente grave que pode comprometer a temporada do time. Renato Augusto, que voltou a sentir dores no joelho direito, pode estar fora por um período indeterminado, o que pode ser um grande desfalque para o time. Mas antes de continuar, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. E o João Pedro tem um recado para você. Quer saber como eu faturei meu primeiro milhão na internet com apenas 23 anos? O que eu fiz foi criar o Império Online, que me rende mais de 10 mil reais todos os dias no piloto automático. Graças a isso, eu consigo viajar literalmente o mundo todo, trabalhando apenas algumas horas por dia. Não foi fácil, mas o caminho que eu segui pode ser copiado. Clique no botão aqui embaixo e assista o vídeo que eu preparei para você, onde eu mostro com detalhes a estratégia que eu uso para vender todos os dias há mais de 10 anos. Clica e depois só me agradece. A equipe já teve um pequeno vislumbre do que é jogar sem Renato Augusto durante as quartas de final do Campeonato Paulista, e a situação foi complicada. Jogar sem seu maestro pode ser uma grande dificuldade não apenas na Libertadores, mas também no Brasileirão e na Copa do Brasil. Há duas semanas atrás, o presidente do Corinthians, Duírio Monteiro Alves, expressou sua preocupação em encontrar um jogador com as mesmas habilidades de Renato Augusto no mercado e até mesmo pediu sugestões aos jornalistas. Entretanto, a janela de transferências para jogadores estrangeiros já foi encerrada e só será aberta novamente em julho. É necessário aguardar a conclusão dos exames médicos adicionais em Renato Augusto, que saiu do estádio centenário com uma perspectiva otimista, mencionando que não era nada muito sério. Considerando que não podemos prever o futuro, vamos analisar o que ocorreu no passado, especificamente na última quinta-feira. Após uma pausa de quase três semanas, o Corinthians retornou ao campo com mudanças na escalação, mas sem alterações na forma de jogar. Balbuena substituiu Bruno Mendes, que estava suspenso, e Fausto Vera assumiu a posição titular de Addison. Quando a equipe estava com a posse da bola, o argentino se posicionava na direita, enquanto Juliano permanecia mais centralizado, com liberdade para se movimentar. Quando se tratava de defender, Fausto se deslocava para o interior do campo, ao lado de Rony, e Juliano fechava o corredor. Durante os primeiros dez minutos de jogo, a equipe estava bem alinhada e operando como uma engrenagem, no entanto, logo foi desfeita devido à lesão de Renato Augusto. Fernando Lázaro decidiu substituí-lo por Michael, o que levou ao desordenamento do Corinthians. Minutos após a substituição, o técnico também modificou a posição dos jogadores. Rony mudou para a esquerda e passou a jogar mais adiantado, enquanto Michael se tornou o primeiro volante. Como resultado, o timão começou a cometer muitos erros técnicos e oferecer espaços para o Liverpool, que conseguia chegar com perigo, mesmo tendo menos posse de bola. Cássio e o travessão foram cruciais para impedir gols uruguaios durante mais ou menos meia hora de jogo confuso. O primeiro chute válido do Corinthians na partida só ocorreu aos 39 minutos, quando Fausto Vera chutou de fora da área. O argentino, aliás, foi um dos destaques da equipe, com interceptações, passes e jogadas combinadas com outros jogadores. Embora o empate sem gols parecesse ser um resultado justo para o time brasileiro no primeiro tempo, aos 45 minutos, Fagner cobrou um escanteio na cabeça de Balbuena, que abriu o placar. Mesmo tendo uma vantagem, Lázaro não ignorou os problemas e fez um ajuste preciso durante o intervalo. Rony saiu para a entrada de Cantillo, que jogou como primeiro volante, dando mais liberdade para Michael. Além da entrada do jogador colombiano, o segundo gol no início do segundo tempo ajudou o Corinthians a ter mais tranquilidade para controlar o jogo e sofrer menos sustos. Lázaro aproveitou a oportunidade para descansar alguns jogadores e dar ritmo para outros. Um deles foi Paulinho, que entrou quase como atacante e teve um bom desempenho. Já Romero teve pouco tempo em campo e ainda precisa se provar após seu retorno ao clube. Com o time mais ajustado, os jogadores individuais puderam se destacar. Fagner, líder em assistências que foram 5 no ano, e Roger Guedes, artilheiro da equipe com 10 gols na temporada, merecem destaque. Apesar de ter oscilado em alguns momentos, o Corinthians mereceu a vitória e volta para o Brasil com um grande resultado, mas também com a preocupação quanto à possível perda de Renato Augusto. E galera, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Até a próxima!